Ó, antes de começar o vídeo, já vou falar pra você, fica até o final, não pula esse vídeo não, fica até o final do vídeo comigo, porque eu garanto que você vai aprender e vai dar boas risadas. Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no meu canal, e esse vídeo é o segundo desafio do Melius. E nesse vídeo, gente, eu tenho que mostrar, assim, as minhas habilidades pra vocês, eu tenho que mostrar o que eu sei fazer, assim, muito, muito bem. E logo que eu vi esse desafio, logo que eu vi o tema do desafio, eu perguntei pro meu marido, porque, aliás, uma pessoa que convive tão bem comigo, vai saber o que eu faço de melhor, não é mesmo? E, amor, vem aqui, senta aqui, vem cá. Oi, pessoal! E aí, ele me disse algumas coisinhas aí que eu faço muito bem, e eu acho que vocês não vão nem acreditar nas coisas que ele me falou. Jenny, cadê o chocolate que tava aqui? Jenny, cadê o papel? Esqueci de novo. Ai, meu dedinho! Jenny! Tu esqueceu de pagar o IPTU de novo? Ih, amor, esqueci. Amor, a comida não tá queimando? Queimou! Amor, qual você gosta mais? Calça e blusa ou vestido? O vestido. Mas eu quero ir de calça e blusa. Então vai de calça. Eu sou nem de calça. Mudei de ideia, bom? E aí, me conta, você se identificou com algumas dessas coisas que eu sou muito boa? Se você se identificou, já comenta aqui embaixo. Mas, eu sei que são muitas as qualidades, muita coisa que eu faço assim muito, muito bem, faço com excelência, né? Vocês viram aí. Mas eu também sou boa em uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês agora. A gente tá na época do Natal e eu fiz a minha árvore. Foi eu que, quer dizer, eu fiz não, né? Eu montei, porque comprar eu comprei pronto. Mas tá valendo, né? Eu que montei, ó. Ih, modéstia a parte, eu gostei muito do resultado. Mas tem uma coisa na minha árvore que eu fiz. Esse eu tenho orgulho e fui eu que fiz mesmo. E eu acho que faz toda a diferença na árvore de Natal. Que é o quê, gente? Os laços. Olha, a minha árvore tem alguns laços. E eu acho que isso dá uma cara mais bonita, sabe? Mais robusta pra árvore. Fica mais charmoso. E assim é um pouco complexo, difícil. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Você vai precisar de uma fita. A fita que você vai fazer o laço. Uma cola, essa daqui tipo Super Bond. Durex ou uma fita 3M. Tesoura. E eu vou usar uma trena, mas você pode usar fita métrica. Você vai medir um metro de fita. Agora a fita, você vai fazer o símbolo da conscientização do câncer de mama. Sabe o símbolo do outubro rosa? Assim, ó. É bem simples. Você vai fazer isso aqui com a sua fita. E aí você puxa essa parte de cima aqui. Juntando com o meio do seu laço. E aí é só esmagar, ó. Aí eu vou pegar a fita. E eu vou com a fita durex mesmo. Eu vou prender a parte de dentro do nosso laço, ó. Que cagada. Tudo bem. Vai dar certo no final, eu garanto. Confia em mim. Agora, gente. Falei que ia dar certo. Deu certo. Tá vendo? Agora é só você pegar e ajeitar o laço, ó. Ele já tá no formatinho. É só você acertar. E se você quiser, você ainda pode cortar a ponta. Fazer bicudinho. Enfim, você pode fazer de várias maneiras. Mas eu gosto assim mesmo. Então o meu vai ficar assim. Com o resto da fita que sobrou, eu vou cortar uma tirinha de mais ou menos um dedo. Pra colocar aqui, ó. No meio do laço. E tirar essa fita que ficou aqui no meio. O que foi? O que foi? Por que tá indo? Meu marido tá dizendo que eu tô fazendo caretas. Ficou... Ficou um braço. E eu ainda rio igual porco. Eu vou tentar de novo. Ficou muito ruim. Pera aí. Vamos tentar outra vez. Eu fiz o melhor que eu pude. Não ficou perfeito. Mas não vai dar de ver. Eu juro. Tenha fé em mim. Vai dar certo, irmão. Quando chegar na árvore ali, ó. Não vai dar nem de notar que isso aqui não tá reto, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente só vai enrolar, ó. A fita aqui no meio ficou muito grossa. Não tá tudo bem também. Não dá certo. E a gente vai enrolar aqui, ó. E a pontinha a gente vai colar com essa cola aqui. Nessa hora é a hora que a gente cola a mão. Bem legal. Gente, ficou horrível. Um lado ficou maior que o... Por que tu não me falou? Por que tu não me disse nada? Ficou muito ruim. Eu vou pegar o que tá pronto na árvore. Tá fazendo o quê? Eu fui pegar um na árvore. Que tá bonito. Pra mostrar que dá certo. Porque o que eu fiz agora ficou horrível. Eu tô até chorando. Por quê? Porque eu fiz um negócio aqui, ó. E olha como ficou. Ficou esse lado bem menor que esse aqui. Mas eu vou mostrar a realidade, entendeu? Não foi proposital. Não deu certo. Era pra dar certo. E as cenas, porque o desafio mostrava que era pra gente mostrar ou uma coisa que você faz muito bem ou uma coisa que você faz muito ruim. E era pra cenas do muito ruim aquelas primeiras que vocês viram. E não essa. Essa era pra ser o que eu faço de legal, entendeu? Mas simplesmente não deu certo. Vamos mostrar a realidade, né? Esse foi o laço que eu fiz agora. Que ficou assim. Uma bosta. E esse aqui é o laço que eu fiz quando eu fui fazer a minha árvore. Que, digamos assim, ficou muito mais bonito. Então, gente. Pra mostrar que der certo, né? Esse aqui não deu muito certo, mas... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Acontece, né? Mas pra mostrar pra você que se o seu não der certo você tem chance ainda, porque esse aqui o meu ficou bom, ó. Então, esse é o resultado final do meu laço. E aí, gente. Agora é só colocar na árvore. Então, vamos lá. Bom, gente. Mas na verdade, na verdade, o que eu amo fazer e o que eu tenho dom pra fazer é o que vocês estão vendo aí. Que é gravar vídeo pro YouTube. É criar conteúdo pra vocês. É isso que eu sou apaixonada por fazer. E é isso que eu dou o meu melhor. E eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado desse vídeo. E esse vídeo, gente. Eu preciso muito, mas muito do voto de vocês. Quem já votou em mim no primeiro vídeo. Quem já votou no segundo vídeo. precisa votar nesse vídeo também. Que é muito, muito, muito importante pra mim. Eu preciso que vocês votem em todos os vídeos do desafio. Entenderam? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. E automaticamente, você votando em mim você concorre a um iPhone X. O que é incrível. Lembrando que o Melios não é bom só pra influenciador digital não, tá, gente? O Melios é bom pra todo mundo. São mais de 1.600 lojas parceiras do Melios pra você poder receber seu dinheiro de volta. Só esse ano vão ser devolvidos mais de 40 milhões de reais pros usuários do Melios. Ou seja, você compra nas melhores lojas online como Americanas, Netshoes, AliExpress e você recebe parte do seu dinheiro de volta. E usar o Melios é muito fácil. É só você digitar o site do Melios que vai estar passando aqui embaixo pra vocês no seu navegador e baixar a extensão. Se você tiver usando o celular você abaixa o aplicativo que fica muito mais fácil. Você faz o seu cadastro gratuitamente procura a loja que você tá querendo comprar e ativa pra receber o seu dinheiro de volta. Super simples. Aí você faz a sua compra no site da loja que você quer comprar que vai ser aberto automaticamente a partir do Melios. Ao completar 20 reais de saldo você vai no aplicativo do Melios ou no site e você pede o resgate desse valor pra sua conta ou pra poupança. E o melhor, você não precisa pagar nada por isso. E é isso, gente! Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like pra mim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu tô contando com a sua ajuda porque é por você que eu vou conseguir ganhar esse desafio que eu vou conseguir ficar entre os mais votados. Então eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Não esquece de ir lá embaixo no site e votar em mim. Clica no link aqui embaixo. Fazendo o cadastro automaticamente você concorre a um iPhone X. Então me ajuda pedindo pra todo mundo votar em mim, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! A sua Black Friday pode ser muito melhor com eles. Além dos descontos, você recebe em dinheiro parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite.